Por que você tá triste? A minha amiga não gostou do meu óculos Você sabia que tem vários personagens infantis que usam óculos? Ah, é? A Mirabel do Encanto Os Minions Próximo, pode entrar Você é a Bia Lobo? Sim, eu sou a Bia Lobo Pode sentar, por favor Hoje nós vamos checar os seus olhos Ai não, os meus olhos Você vai ter que me dizer quais letras você vê aqui A E D C K L A R Z De zebra Ai não, Bia Está incorreto Isso quer dizer que você vai ter que usar óculos Óculos? Tá bom Aqui estão os seus óculos Não se esqueça que tem que usar o óculos todos os dias na escola Ok, doutora Obrigada Tchau, tchau Bom dia, alunas Vamos começar as aulas Ah, Bia Estão usando óculos Que legal Sim, professor Amiga, você gostou do meu óculos? Não Ok, alunas Vamos começar fazendo esse exercício Ok, professor Um, dois, três Três O que é isso? Um Um Dois Três Quatro Um Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Acabei, professor Eu não estou enxergando nada É, um e dois Muito bem, Paty Acertou tudo Vamos ver você agora, Bia Bia, você errou tudo Ah, eu vou ter que te dar um zero Ok, meninas Agora vamos para o próximo exercício Eu não estou enxergando nada F de flor E de estrela Isso é a letra D? Não dá Eu vou colocar o dedo aqui Oh, não B? É, eu acho que é a letra B É a letra B Então eu vou botar o passarinho Oh, não Agora vamos ver, Paty Hum, muito bem Tirou nota dez Agora a sua vez, Bia D de D de darro D Darro Isso é um carro Gato com T Aí fica pato Não gato Bia, isso aqui está tudo errado Eu vou te ajudar Pronto, agora sim está certo Bia, você tem que estudar mais, viu? Meninas, acabou a aula Até amanhã Êêêêê Oi, Bia Como foi seu dia hoje? Por que você está triste? A minha amiga não gostou do meu óculos Ah, Bia Que pena Mas você precisa usar óculos Você sabia que tem vários personagens infantis que usam óculos? Ah, é? Ah, é? Sim A Mirabel do encanto Os Minions A Chiquinha do Chaves A Tristeza do Divertidamente E muitos outros Que legal, mamãe E eu tenho uma ideia Que tal a gente decorar os sem óculos? Sim, mamãe Eu vou te dar um óculos Sim, mamãe Eu vou te dar um óculos Sim, mamãe Eu vou te dar um óculos Eu adorei Ótimo trabalho, Bia Agora sim você vai ter um bom dia Tchau, mamãe Tchau Tchau Boa aula Oi, Paty Oi Bia Como você conseguiu esse óculos tão legal? Ah, muito obrigada, Paty Fui eu mesma que fiz Bia, muito bem Você merece um 10 pela criatividade Ah, Bia Desculpa por ter zombado dos seus óculos ontem Ter óculos faz parte agora de quem você é Assim como eu Tenho sardinhas É verdade, Paty Ninguém deveria zombar das suas sardas, né? Não Lembrando, Lobinhos Que todas têm as suas diferenças E devemos respeitá-las E até a próxima Tchau Tchau, tchau